O que fazia presidente ao maquiar sem pudores as contas públicas por meio das pedaladas fiscais e o que fazia presidente ao abrir créditos de suplementação orçamentária à revelia deste Congresso, isso tudo configurava nada mais, nada menos do que uma espécie de zombaria institucional. Um desrespeito a este Congresso, um manifesto prático de total desprezo ao regime constitucional e legal das contas públicas. O impeachment é um dispositivo que está na Constituição, mas para que seja legalmente jurídico, precisa ter um fato que o justifique. Os decretos orçamentários foram legais e todos sabem disso. Não tenho dúvida alguma de que a argumentação das pedaladas fiscais para o impeachment da presidenta Dilma é totalmente inconsistente. O que estamos vendo hoje neste plenário é o desfecho de um golpe que começou a ser urdido após os resultados das eleições de 2014, quando Dilma Vanna Rousseff foi reeleita para comandar o país por mais quatro anos. Naquele momento, a oposição, inconformada, incapaz de ganhar pela via do voto, já imaginava formas de usurpar o poder pelas vias não democráticas. Desconheço, senhores e senhores senadores, qualquer golpe que envolva tantas instituições, tantos agentes públicos democraticamente eleitos, além do próprio povo que protestou incansavelmente contra um governo que mais desagregava do que unia. O golpe é uma alegação que chega a ser grotesco aos olhos de quem verdadeiramente tem compromisso com a causa pública e o futuro do Brasil. É hora de levar essa investigação e esse julgamento até as últimas consequências. É hora de deixar bem claro a todos os gestores públicos deste país que exelamos pelo princípio da economicidade, pelo princípio do equilíbrio das contas públicas, pelo princípio da transparência, pelo princípio da moralidade administrativa. É hora de dizermos que estamos dispostos a ir até o fim na apuração dos ilícitos que venham a comprometer a sustentabilidade das políticas públicas. O Brasil está sendo engolido pela corrupção e por uma perigosa subversão da democracia. E eu queria, senhor presidente, concluir a minha fala, me dirigindo aqui, presidente Dilma, a vossa excelência. Eu queria que a vossa excelência estivesse nos ouvindo. Há somente dois tipos de homens, o justo que se creem pecadores e os pecadores que se creem justos. Um terço dos senadores aqui estão envolvidos em crime e querem tirar uma presidente que nenhum crime cometeu.